Ora boas pessoal, mais um videozinho e pessoal hoje trago-vos um CSzinho pessoal, um CSGO Vou acolher das armas, mas para vos informar que eu estava a pensar de fazer uma série pessoal Tipo de noob global, mas claro vou precisar da vossa ajuda Deixem o vosso likezinho, se quiserem essa série deixem um likezinho e um comentário pessoal Não vos custa nada, olha já que um Por isso pessoal, vamos lá esmagar o likezinho Ai já está a correr mal Olha se a gente consegue chegar a faquinha, pelo menos a faquinha, já não é de que ficar em primeiro Mas chegar a faquinha Vamos aqui por aqui, ai tu conseguiste vida, vou morrer, não sei que eu vou conseguir matar ninguém Não dá bom, não é impossível Está aqui outro Ah, caraças, não estou conseguindo Agora lá Ih, não comecem, não comecem com as faquinhas A faca é paludo Isso, tirem-me já a vida toda Eu não preciso de vida para nada O que a gente consegue chegar E com uma caneca Não está pequenininha, não? Noice Boa, boa, bora, 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 bora E não matem, mano E se passa-lhe a faquinha, fazes bem assim, gosto. Agora em mim não. Olha maricas, onde eles vão ter? Quebram? Onde era aquele? Quebram? Oh yeah! Era aquele? Não, não era. Boa. Ah man! Tá porque eu estava a correr tão bem, não estava a correr tão, mas tão mal. Mas vamos só, como eu vos disse, a sério era de novo a global. Por isso vocês já sabem que eu sou o novo nisto. Se é seguro para mim, esquece. Sou o mesmo novo. Oh e a sério meu, assim também não. Assim também não gasto. O que é que faz aqui? Isso rouba-me os meus quilos. Eu até mato muito. Então vocês estão a roubar os quilos. Vamos ver se eu consigo apanhar este gajo daqui. Ah, ele está me abrindo. Ah, aqui em cima. Aqui por cima, aqui. Boa mesmo. E consegui sair daqui, não? Não vai? O que? Que mentira. Que mentira. Estou com o gás de novo Não consegui Muito longe Eu não gosto nem de deixar de cães por causa disto As vezes gosto muito longe Opa já estamos em segundo Opa já estamos em segundo Ai estava ali no fundo e não vi Agora vou te ver Se calhar eu não estou vendo que já não estás ainda Morreste? Morreste Onde é que ele está? Uuuu Eu ouvi Eu me assustei Então é isso É que eu tiro certeiros Até fico parvo Também dou de vez em quando Pistulinha já Opa Nice Nice Uuuu Ai 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 Pistulinha que eu estou achado pegando Ai Bloque Bora lá Isso é que é bom Dar cabeçadas nas minhas balas é muito bom Eu gosto muito Boa Agora uma outra vez aquilo Já estou em primeiro Fiz Não consegui Uuuu Bora lá Vamos ver Vamos ver se eu consigo matar este Ah Caracinho que está atrás de mim Ah já estou de faca Ai não vou conseguir pessoal Eu não vou conseguir Não está mal pessoal Não está mal Até estou cansado Mas vamos só Já sabem se quiserem que eu traga série de Noob a global Ou algo assim do género Não esqueçam Um likezinho E um comentário pessoal Um comentário a dizer se querem ou se não querem E se gostem que eu traga vídeos de CSGO É isso que eu vou querer pedir Espero que tenham gostado Não se esqueçam Like Comentário E compartilhar com os nossos amigos pessoal É tudo e Fui E ver Não se esqueçam Deixe